Jucinha 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 Jaruandauê Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Maculelê Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Maculelê Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Maculelê Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, maculelei, sou eu. Vou dizer ao meu senhor que a manteiga derramou. Vou dizer ao meu senhor que a manteiga derramou. A manteiga não é minha, a manteiga é de ioiô. Vou dizer ao meu senhor que a manteiga derramou. Vou dizer ao meu senhor que a manteiga derramou. Vou dizer ao meu senhor que a manteiga derramou. A manteiga não é minha, a manteiga é de ioiô. Vou dizer ao meu senhor que a manteiga derramou. Ai, 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 dê, joga bonito o que eu quero aprender. Ai, 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 dê, joga bonito o que eu quero aprender. Ai, 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 dê, joga bonito o que eu quero aprender. Ai, 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 dê, joga bonito o que eu quero aprender. Ai, 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 dê, joga bonito o que eu quero aprender. Ai, 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 tê, joga bonito o que eu quero aprender Paraná, uê, é, Paraná, uê, Paraná Paraná, uê, é, Paraná, uê, Paraná Paraná, uê, Paraná, uê, Paraná Jucinha, Jucinha, Jucinha de Aruanda, uê Jucinha, Jucinha, Jucinha de Aruanda, uê Jucinha, Jucinha de Aruanda, uê Jucinha, Jucinha de Aruanda, uê Ache!